Hello, sexto ano! How are you today? Espero que vocês estejam all fine! Welcome to English Class! Bem-vindo a mais uma aula de inglês! E hoje, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de inglês, né? Aqui do capítulo 6. Abra o livro de vocês na página 22, página 22. Então, nós começamos como? Logo com Let's Listen! Vamos ouvir! Só para relembrar, nós estamos falando sobre números, sobre idade, não é? Então, quando eu pergunto assim, how old are you? Quer dizer, quantos anos você tem? How many years do these words indicate? Quantos anos essas palavras indicam? Use numbers from the box. A decade is... A millennial is... A century is... A jubile is... Então, vocês vão colocar aqui, tá? Só que não vou nem responder, porque essa está muito fácil. É só de ouvir, tá? Então, aqui, o 2. Você vai ouvir um trecho de um programa online chamado Street Quiz Zance. Sobre o que você acha que ele é. Converse com um colega. Ouça a introdução e responda as perguntas. Então, como nós não ouvimos, eu vou responder para vocês. Onde eles estão? Onde eles estão? Johannesburg, na South Africa, que é a África do Sul. Letra B. Who is presenting the video? Quem é que está presente no vídeo? Apresentando o vídeo. Coloque aí. Ashley. And her brother Iman. Quer dizer, Ashley e seu irmão Iman. Ouça um trecho do programa. Two people are interviewed. Duas pessoas são entrevistadas. Choose the topics they are asked about. Então, vamos lá. Marca em X, hein? Years in a century. Age. Years in a decade. Years in a millennial. Years in a jubilee. Ok? Marca X nesse. Cinco. Listen again and choose the context who has more quality and want to share. Marca X. Let it be. Seis. Listen one more time and focus on the man who wants to share quality. What's the only question he's wrong about? Vocês vão responder aí. How many years are there in that jubilee? He says, 100 mil. Vou colocar. Because, é... One thousand. One hundred thousand. When it's fifty. Coloque assim. Quantos anos é um jubileu? Um jubileu? São... Ele disse 100 mil anos. Quando é apenas 50. Resposta é essa, tá? E a do sete, agora é a sua vez. Responda as perguntas da entrevista. Resposta variada. Certo? How old are you? Quantos anos você tem? Coloque aí. Letra B. How old are you? Você é jovem? Letra C. How many centuries have you lived in the truth? Quantos séculos você já viveu? Zero, né? Nenhum ainda. Então, vamos passar aqui pra 24. A Comcast Trip. Quer dizer, história em quadrinho. E aqui é uma história em quadrinho bastante conhecida. Aqui tem o nome da turma da Mônica. Em inglês, tá certo? Então, quem é a Jimmy Five? Coloca a letra A aqui, hein? Cebolinha. Mônica. Já tem, né? Smudy é Cascão. E Maddy é Magali. Então, coloca as letras correspondentes. Certo? E aqui, ó. What do you know about these characters? O que é que você sabe sobre esses personagens? Maddy, The Colonies. Então, leiam, traduzam e coloca a letra aqui correspondente. Se é o Smudy, se é o Jimmy Five, a Mônica ou a Meg. E aqui, ó. Por último, né? Leia essa história em quadrinhos. Você acha engraçado? Por quê? Compartilhe com o colega. Vamos lá. Magali. Vamos ver. Mônica está levando um presente. Aí, Cebolinha, acho que ele pensa. Eu tenho um plano maligno. Aí, eles ficam imaginando. Ah, vamos colocar o quê? Um rato no presente. Aí, ela vai. Eles vão e fazem isso. Here's your birthday present, Meg. I think, Mônica. I came to watch, see. What is it? Aí, a beautiful little cat. Então, eles colocaram o quê? Um rato. Mas só que ele serviu o quê? O rato serviu para alimentar o gatinho que a Mônica deu à Magali. Responda essas perguntas de acordo com o texto. What is the story about it? Essa história é sobre o quê? Sobre um plano de Jimmy Five para Mônica e Magali. Vocês podem colocar isso aí. What's Mônica carrying? O que é que Mônica carrega? Carrega o quê? Um presente para Magali. Third train. Na terceira... Terceiro quadrinho aqui, Jimmy Five conta um plano para... Parismood. Imagine as palavras que ele usou e escreva. Então, ó. Aqui no terceiro quadrinho, vocês vão imaginar o que foi que o Cebolinha desse para o Cascão e ia escrever aqui. Tá certo? Aí, vocês fazem a frase. Pensa logo na frase em português e depois escreve em inglês, tá? Manda essa atividade para mim que eu vou estar esperando qualquer coisa. É só me perguntar no PV, ok? Até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma aula de inglês. Bye, bye!